Oi gente, tudo bem com vocês? Eu deixei lá no Instagram um box de perguntas. E se tu não me segue no Instagram, por favor me segue lá que eu tô fazendo conteúdos muito legais e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu deixei um box de perguntas lá, algumas perguntas foram repetidas, então se eu não falar o teu nome aqui é porque a tua pergunta provavelmente foi repetida e tudo mais, né, eu não vou falar o nome de todas que fizeram as perguntas, mas eu agradeço a todas, eu fico muito feliz, né, eu fico que teve uma demanda legal pra mim poder fazer o vídeo e vamos lá, vamos começar. O irmão dele, o irmão do Gabi, perguntou quanto é o Absolut aí. Boa pergunta, eu vou até ver aqui na internet agora. Bom, tô dizendo aqui que é R$24,27 por litro. Um ótimo preço, pronto, respondi dessa pergunta. E aí a próxima pergunta é, a Daniele disse, faz um vídeo só de Disney. Gente, já tem no canal vídeo só da loja da Disney, tem uma loja da Disney espetacular aqui num shopping. Só que agora, por causa do Corongas e tal, essa loja tá permitindo tipo 4 pessoas, sabe, lá dentro. Então imagina, demora, sei lá, 15, 20 minutos pra gravar um vídeo no mínimo. Se eu gravar mais vídeos, se eu conseguir mais minutos, eu fico meia hora dentro da loja. E imagina outras pessoas querendo entrar, sabe, nesse tempo de Coronga é bem complicado. Apesar de eu estar conseguindo seguir o cronograma do canal. Se é uma loja grande, tipo a Primark, que fica a fila, mas tem muita rotatividade, mas pode deixar que em breve, quando tu puder, mais gentes lá dentro, eu vou gravar sim, com certeza, de novo. Ai, não, por que você não filma mais coisas da Disney? Gente, na Primark tem coisas da Disney, na Lefts tem coisas da Disney, então, sei lá, na H&M, em quase todas as lojas que eu gravo, tem coisas da Disney, tem roupas. Porque a maioria das lojas aqui tem licença com a Disney, então eles fazem produtos maravilhosos, e não necessariamente só da loja da Disney vai ter coisas da Disney. Tá, ela também perguntou se eu podia filmar coisas pra bebê. Eu já tenho vídeos aqui no canal de roupinhas pra bebê, mas sim, com certeza, vai ter vídeo, eu vou intercalando, e sempre que eu posso, vai ter vídeo de criança, de adolescente, de adulto, enfim. Como foram parar aí? A Deca perguntou. Tem um vídeo que eu explico, tá, com detalhes como é que a gente veio parar aqui, eu vou deixar aqui abaixo nos comentários, comentários não, na descrição. A Lorena, que é uma seguidora muito querida, falou, faz um vídeo dos casacos no Berchó Humanas. Gente, eu fui lá na Humanas, perguntar se eu perdi a gravar em uma das lojas que tinha aqui no Porto, a menina foi super educada, mas ela me disse que eu tinha que reportar isso, falar primeiro, com o pessoal da Central, assim, em Lisboa. Aí eu mandei um e-mail, não, falei com eles no Instagram, e aí eles pediram, ah, que legal, eles falaram, ah, que legal e tal, mas tem que mandar e-mail pra esse lugar. Mandei e-mail pro tal, daquele e-mail lá da Humanas, e até hoje eles não me responderam, então eu tô bem chateada, assim, porque eu sei que vocês compram muito nas lojas que eu vou, né, eu sei que vocês esperam as minhas indicações, e eu sei que o retorno é muito legal pras lojas, então eu tô bem chateada, porque eu sei que o Humanas é um projeto muito show, né, eles ajudam as pessoas, né, tem esse retorno e essa preocupação com o meio ambiente também. Então, além da preocupação social, né, eu tô bem chateada, porque eu queria realmente fazer propaganda dessa loja, assim, eles não iam ter que pagar nada pra mim, porque a gente ia fazer o tour pela loja, e vocês é que iam ser o meu retorno, né, vocês iam lá e comprar e fazer as coisas, mas enfim, pra entender a cabeça das pessoas hoje em dia, né, a gente sabe que a internet tá cada vez mais tomando aí tudo, e cada vez mais a gente vê mais youtubers fazendo esse tipo de vídeo, propaganda com as lojas e tudo mais, e é isso, vamos ver aí se eles ainda respondem ou não, né, e se não responderem, infelizmente, eu não tenho como ir na Humanas. Sente falta de alguma comida? Gente, eu já fiz vídeo aqui no canal sobre o que a gente sente falta, o que a gente não sente falta, normalmente, quem já acompanha o canal faz tempo sabe que a gente sente muita falta do cheddar processadão, aquele que vendia lá no Brasil, porque aqui tem cheddar, mas não é o mesmo cheddar, tá, o gosto é diferente, é mais artesanal, eu gosto, mas não é a mesma coisa. A Lorena também, essa seguidora muito querida, perguntou sobre documentação. Gente, quem me conhece, né, a buroguereirinha, quem me conhece sabe que eu só falo de um assunto quando ele está 100% finalizado, tá, nós estamos finalizando alguns processos necessários, burocráticos, e assim que tiver tudo 100%, eu vou falar pra vocês, e vocês não precisam se preocupar, vou falar da minha trajetória, vou falar o que eu precisei, o que aconteceu, do jeito que foi, do jeito que não foi, pra compartilhar a minha experiência com vocês e pra ajudar de alguma forma. A Andresa, a Andresa minha amiga, perguntou, como vocês se conheceram? Tem um vídeo aqui no canal também explicando como é que a gente se conheceu, mas ele teve um probleminha na música e eu botei ele no privado, né, por causa dos direitos autorais e tal, tem um problema na música, e eu vou ter que, tipo, reeditar ele pra publicar de novo. Mas, resumindo, o Gabi é filho da prima da minha madrasta. Porque eu, meu pai e minha madrasta estão juntos desde 2006, se não me engano. E desde 2006 eu conheço o Gabi, mas como ele é mais novo que eu, eu conheci ele como aquela criança que ficava correndo por aí e brincando. anos depois, anos se passaram, então em 2012, né, que a gente se reencontrou, digamos assim, de uma forma diferente. Enfim, é uma história longa aí, que merece um vídeo, como já tem, mas resumindo é isso. Precisa ter filhos? Quantos? Bom, pelo Gabi eu não posso responder, né, então eu vou responder por mim. Eu tenho vontade, sim, de ter filhos, eu queria ter no mínimo pelo menos dois. Quanto tempo estão juntos? Eu e o Gabi estamos juntos há sete anos e seis meses. A gente já fez oito anos da primeira vez que a gente ficou, né, e enfim, a gente teve um ano aí de embromation, vai ou não vai, será que vai dar certo, será que não vai, até que a gente começou a namorar. Quando se viu isso que ele teve, as perguntas se repetem e tal, já tem os nomes. A Lola perguntou, nomes a gente sempre teve vários, algo de oito anos, assim, que a gente tá junto, a gente teve vários nomes já, só que às vezes uma pessoa da família pega o nome que a gente gostava e a gente já repensa, ou a gente acaba enjoando um pouco do nome. Posso dizer, eu gosto do nome Isabela, eu gosto de Ricardo e Henrique, sempre gostei. Eu queria um nome bíblico, né, então eu não sei qual, porque Miguel, por exemplo, tem o tio dele, né, e ele mesmo é Gabriel, né, o Gabi, então... Matheus tem um primo muito próximo nosso, sabe, esses nomes bíblicos mais comuns, assim, que também são bonitos, já tem pessoas muito próximas da família do Gabi. Então, eu não sei, né, um nome que a gente sentiu, assim, no coração, agora, ultimamente, foi Santiago, que tinha uma criança lá na creche onde eu trabalhava, que se chamava Santi, o Santiago. E eu falei pro Gabi, tá falando dele, que eles eram queridos, comentei algumas situações. E o Gabi, qual o nome dele é o Santiago? Daí ele, ah, que Santiago, nome interessante. E eu, pois é, eu achei interessante também. E aí, depois disso, aconteceram umas coisas meio engraçadas, tipo, a gente tava andando no super e tal, e uma manteiga, assim, pulou na nossa frente, literalmente. Uma manteiga pulou na nossa frente, tipo, a gente tava passando naqueles coisas onde ficam as manteigas, assim, aqueles freezers abertos, sabe, aqueles de oladeira aberta, e o bagulho pulou na nossa frente. Aí eu fui pegar pra demover, pra botar num lugar, e era Santiago o nome do bagulho. Mas, enfim, sabe essas coisas? Claro que a gente presta muito mais atenção depois que a gente começa a se dar conta, né? Essa pergunta é legal, ó, pra vocês, nesse tempo aí, o que mais valeu a pena? Eu acho que pra mim, individualmente, né, foi um... é um sonho, né, que tá se realizando. Eu tô conseguindo, passo por passo, realizar todos os meus sonhos, que é desde morar fora, desde ter a minha casa, ter uma instituição legal como o Gabi, e minha carreira, né, com o YouTube, como criadora de conteúdo, né, não só no YouTube, no Instagram e tal. As coisas estão indo aos poucos, mas tá tendo um resultado legal, né, mesmo indo aos poucos. Caminhando com o propósito que Deus já me deu, com a palavra que eu já tenho, isso é maravilhoso. Eu seguindo esse caminho, Deus me... Deus me colocando as coisas, assim, me mostrando esse caminho, e me dizendo que tá certo. O apoio que eu tenho dos meus seguidores, das minhas seguidoras, todos os dias, hoje eu recebo mensagens de gente que, de alguma forma, foi incentivada pelos meus vídeos a buscar os seus sonhos, que, de alguma forma, ajudei com os meus vídeos. Isso é o verdadeiro retorno que eu sabia que eu queria ter, de alguma forma. Pra quem não sabe, eu sou psicóloga, então sempre foi um projeto pra minha vida ajudar as pessoas. Então, em certo momento da minha vida, eu ajudei, sendo psicóloga, né, clínica, então, eu ajudava com problemas pessoais, ajudava com situações, com outros e outras coisas. E hoje eu consigo, com todo o meu conhecimento, e todas as outras habilidades que eu tenho, não só da psicologia, mas eu todinha mesmo, me empenhar pra ajudar as pessoas de diferentes formas na internet. O YouTube me possibilita isso, o Instagram me possibilita isso, e tudo isso, graças a Deus. Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem mais perguntas, coloquem aqui embaixo, né, nos comentários. Quem sabe eu consiga fazer um outro vídeo até com perguntas, ou se foram poucos, assim eu posso já responder aqui mesmo. E me sigam lá no Instagram, que eu tô fazendo muito conteúdo legal e diferente, tá bem? E se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo, se inscrevam no canal, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Sous-titrage ST' 501 Obrigado.